Amiguinho que fala é o Thiago Frota, sou faixa coxa da Sass. Fiquei informado de Gil Jesus aqui no Meia Guarta. Não esqueça, Gil Jesus é no Meia Guarta, acesse já. 7 e meia Guarta, estamos aqui na Copa Professor Sá. Projeto Social, estamos aqui com Fábio Jefferson, que tem um Projeto Social. Diz aí o nome do Projeto. O Projeto é o Jesus Campeão Absoluto e é sediado na Igreja de Nova Vida em Cristo, no bairro Alvaro N e no bairro Weller, na Associação de Moradores. O que tu acha importante que um evento desse seja gratuito para garantir o Projeto? Poxa, é muito, muito bom, porque valorizamos os Projetos Sociais. Porque hoje, infelizmente, a gente não tem condições de bota para todos os crianças para se competir. E o professor Sázinho, pela Federação Cearense de Rio de Janeiro, deu essa oportunidade para a gente colocar as crianças, todas as crianças, porque a gente sempre faz uma peneira para ver qual que a gente pode lutar por causa das condições financeiras. Trouxe quantos filhotes aí para o campeonato? Trouxe quantos filhotes aí para o campeonato? Dezoito, dezoito crianças, tá certo. E o que você sente, qual o sentimento de ver uma criança dessa subir no pódio e mudar uma mãe dessa no peito? A gente está lá no bairro de Álvaro Henrique já, vai fazer 11 meses já, e a gente pegou crianças lá que não estavam estudando, não escutavam pai e mãe, passavam dia na rua, praticamente meninos de rua, e hoje através do Jiu-Jitsu eles estão mudando de vida, estão tendo uma nova expectativa de crescimento, de ter alguma coisa no futuro melhor. Muitos deles me dizem, professor, eu quero ser lutador de Jiu-Jitsu, mas eu sempre falo, primeiro tem que estudar, para depois tentar um objetivo no Jiu-Jitsu. E para mim é uma realização muito grande, porque a gente batalha muito para tê-los aqui, de Kimondes, é doação de Kimondes, é pedindo dinheiro a um a outro para escrever nos campeonatos, e quando a gente vê, nesse tempo de reconhecimento, de conseguir uma medalha, você vê o seu trabalho ali sendo recompensado com essas crianças lá. O que você está necessitando lá? Deixa o endereço, o telefone? A gente tem meu telefone de contato, é 8881-363, no Facebook, se quiser acompanhar o projeto, projeto de Jesus Campeão Absoluto. Aí a gente está presente de tudo, Kimondes, merenda, inscrição, isso a gente faz demais Kimondes, entendeu? E merenda. Porque às vezes tem criança que nem merenda vai treinar, e não tem nem alimentação. Às vezes a gente põe uma cota, os que tem já um pouco mais de condição, para dar uma merenda para um ou para outro, mas é uma coisa bem precária, entendeu? Aí a gente está trabalhando assim, né? Tem algumas pessoas que, graças a Deus, estão ajudando a gente, a gente conseguiu escrever umas nos outros campeonatos que teve agora, teve o Brasileiro, teve o Terra do Sol, agora a gente conseguiu botar oito crianças, a gente conseguiu cinco medalhas, assim, um projeto que tem pouco tempo, isso para a gente é muito satisfatório, entendeu? Um resultado desse. Eu queria agradecer, são três pessoas, assim, que presa, na mesma segurança, o senhor Marcos, e ele sempre está à força quando eu vou lá pedir ajuda, ele sempre está à disposição. Sou o Daniel, da Futeira da Casa também, toda vez que eu chego lá, ele sempre está pronto de ajudar. Uma pessoa muito especial, se não fosse ele, esse projeto não tinha saído, é o apostatório Oliveira, da Nova Vida em Cristo, ele me convidou para ficar à frente das crianças lá do bairro, ele me convidou para tirar as crianças da rua, e uma outra pessoa aqui está dando todo o suporte para o projeto, é o professor Ricardo Costa, da DBK. Na verdade, a gente é uma filial da DBK, mas se não fosse por ele, essas crianças, quando tem campeonato, o Ricardo pode mandar os meninos e treinar com eles, a gente faz uma cotinha, manda eles para o centro, a nossa sede é na Guilherme Rocha, a gente vai lá para as crianças, o Ricardo vai dar o maior apoio a eles, e a gente está aí, seguindo a competição, porque vamos fazer uma competição.